Hoje é o dia do fogo Foi bom te encontrar Como se tu mais comporre Pra convivorar A mulher que você ama Eu amo também Eu sei Ela se enganou mais de cem Até rongar de novela Que dela gostou Tornou-se um pobre coitado Se dela nasou Fazendo brincar de sapato Do teu coração Meu Deus Deixou-me de paz Me arrasando Hoje é um dia O dia do fogo Pois volto a encontrar Mas ontem Agora traiu Me dizer que é por réu O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Porém tem que levar O troco Ele tem que pagar Sofrer 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 E perdendo Na mesa de honrar Hoje é um dia Que é pra gente Jamais esquecer Vamos unir Nossas dores Quis chorar Chorar de bebês Vamos tomar um pote Pra comemorar Hoje é um dia do fogo Foi bom te encontrar Hoje é um dia do fogo Foi bom te encontrar Foi bom te encontrar Beijo! Maravilhoso! Daí do C Pernambuco Maravilhoso! Encontrar no latim Aqui No truco dos correntes Maravilhoso! Mais uma vez aqui Com o nosso amigo